Como é que é? Como é que é, Malta do Laço? Vamos lá para mais um Na Berra. Bem, Malta, este meu tópico, o Na Berra, que aborda sempre temas que estão na berra nessa semana, nesse mês, nessa altura, que a Malta vai sugerindo e coisas que vão, ou então coisas que vão acontecendo, é o meu tema que a Malta mais está a dar feedback, mais comenta, mais partilha. Temos aqui uma conexão mesmo bacana, vocês comentam, eu respondo em baixo, está a ser um tema muito bacana e a Malta está a curtir à brava. Agora, o que é que a gente tem aqui? Temos um repetente, hoje temos um repetente. Se vocês se lembram, eu já tinha feito um Na Berra com este sujeito, este youtuber, que é o Mikhail Itvin, uma coisa assim, o nome deles é um bocado estranho de dizer. E este youtuber foi aquele youtuber que teve muito Na Berra, mas veio muito Na Berra, aqui com o seu, quando ele puxou fogo, ao seu Mercedes, que para mim foi um corte e, pá, vocês lembram-se deste vídeo, o homem ali a comer a sua chorença e a puxar fogo a um Mercedes que compra muitas casas. Eu na altura fiz, aliás, este Mercedes, pá, este é lindo, este carro é lindo. Como é que este homem faz-me isto, este carro, meu? Este carro é lindo, eu adoro este carro. Familiar, desportivo. É demais, este carro é mesmo demais e o homem faz-me isto. O homem faz-me isto. Mas pronto, este sujeito, Mikhail Itvin, voltou a entrar em ação. Com o quê? Vocês já viram pelo título. Deixem-me fechar aqui este. E colocar aqui neste, este homem, este homem vai ao stand. Vocês já vão ver. Vai ao stand, escolher um, um Porsche, o seu novo Porsche. Olha para esta beleza. O famoso Taycan. Olha, observa aqui o carrinho toda a manã. Este gajo é um grande da passada. Vim aqui estas coisinhas todas. Já põe aqui no play, continue o pause. Faz aqui a abertura para ver o sistema de carga, que este é um carro elétrico. Está mesmo a inspecionar aqui o veículo todo. Às pais das tantas. Às pais das tantas. Olha aqui. Está aí que é no Turbo S. É elétrico, mas eles dizem que tem turbo. É o Turbo S. O homem está no stand, vê tudo, dá a voltinha ao carro. Vê tudo aquilo que gosta, que não gosta. Testa as portas. Enfim, vê o carro ao pormenor. Decide entrar para a sua viatura, que ele ia comprar. E ou vai, ou comprou. Não sei o desenrolar desta história na sua totalidade. Põe o cinto para estar sempre ali em segurança. O homem que é estar em segurança. Ajeita, fecha a portinha. Tudo à maneira. Não se passa nada. E um bocado. Ele tem aqui o seu cameraman sempre a filmar. E depois, é assim. O que é que ele vai fazer? Arranca. E sai, borda fora, pelo vidro do stand. Tem aqui mais um. Deve ser colega. A filmar do lado de fora. É pá, diz eu. É pá, digo eu. Malta. Eu não sei o que é que este jovem tem na cabeça. Um aqui, um à parte deste vídeo. Eu acho que ele não esperava que o próprio carro fizesse este estrago. Eu acho que ele pensava, saia ali para o vidro, fazia ali um vídeo engraçadinho. Uns riscos, depois polia ou pintava ali o carro, mas não fazia este estrago todo. O que é certo é que a fronha do carro ficou toda derrubada, my friends. Toda derrubada. Olhem para isto. O homem arranca. Que isso sai de dentro do stand com o carro. Sai pela janela. Sai pela janela. Agora, é pá, malta. É uma boeda estranha. Isto tem que ser tudo. Vamos lá ver. Isto tem que ser tudo previamente acordado. Só pode. Porque ele tem um homem afilmado de fora. Tem um homem afilmado de dentro. Sai daqui uma pessoa da parte de trás. Ele abre aqui a porta. Acho que é aqui. Sai uma pessoa da parte de trás. Portanto, isto tem que ser combinado com o stand. Com a marca. Entre amigos. Isto. Porque esta cara que ele está a fazer. De espanto. Isto é show. É filme. É para o vídeo. Portanto. Eu não sei até que ponto. Ou. O que é que as marcas. O que é que as marcas ganharam. Isto roda tudo. Na minha opinião. Roda tudo à volta da publicidade. Porque ele não pode estar aqui assim. Filmar dentro do stand. Não sei. E ninguém está à espera que isto vá acontecer. Eu acho que isto já estava previamente planeado. Só pode, meu. Porque o homem arranca-me dentro de um stand. O homem arranca-me dentro de um stand. Com um carro caríssimo. Um carro de luxo. O modelo elétrico. Acho que é o modelo elétrico mais evoluído da Porsche. E faz-me isto. É pá. É pá. Ele diz. É pá. É pá. É pá. Digo eu. Talvez eu fazia isto. Um carrinho destes. Mas este gajo é completamente. Aí. O carro até. Até prendeu. O carro até prendeu, mano. O carro até prendeu. Eu acho que ele estava à espera de sair e partir só o vidro e ser coisa simples. Não que fizesse este estrago todo. Pá, malta. Mas digam-me agora vocês nos comentários. Vocês acham que isto foi combinado? Que isto é uma manobra de marketing para o carro? Lembrando, este vídeo, na altura que eu estou a fazer, já tem 4 milhões de visualizações. E o do Mercedes já tem 21 milhões de visualizações. Portanto, este jovem, a falta de visualizações não tem. Este vídeo tem pouco tempo, já tem 4 milhões. O outro já tem 21 milhões. Portanto, isto, bem ou mal, dá muita publicidade. É aquela célebre frase. Falem bem ou falem mal, mas falem. Eu acho que este youtuber, pá, não tem nada a ver com isso. O dinheiro é dele, o carteiro é dele. Cada um faz o que quer. É como aos custos. Cada um tem o seu e só dá quem quer. Mas, pá, a minha opinião é que é muito dinheiro para estragar, mano. É muito dinheiro para estragar. Eu mesmo que tivesse... Eu sou um ferreta por natureza. Mas mesmo que eu tivesse muito dinheiro... É, pá, eu gosto demasiado de carros. Eu já disse isto no outro vídeo. Eu gosto demasiado de carros para os estragar assim. Para os estragar assim. Mas, bem, este foi mais um Na Berra. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam deste vídeo, deste Na Berra. Já sabem, comentem aí outro assunto que esteja Na Berra para a gente abordar aqui. Para a gente fazer aqui uma conversa entre amigos dos temas que vão tanto Na Berra. Na descrição vai estar todas as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, tudo o que vocês quiserem saber sobre o canal do Aço. E este gajo é um ganda maluco. Grande maluco, man. GÁS!